O passado de volta, um semblante de mulher 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 O passado, um semblante de mulher Apenas apanhei na beira-mar. Apenas apanhei na beira-mar. Bela, linda, criatura, bonita. Tem menina, tem mulher. Tem o esprevo do seu rosto de neve. Tem menina, tem mulher. Apenas apanhei na beira-mar. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Esse é o baião filosófico No grande circo do forró místico É o Nordeste chegando É o tema que fere Que vira mais tranquila Com a fome do povo Com pedaços da vida Com a dura semente Que se prende no fogo De toda multidão Assumei mais do que pedras na mão Dos que vivem colados Pendurados no tempo Esquecem dos momentos Bafundura do moço Bafundura do moço Bafundura do moço E vira como guerra A terceira mensagem O da cabeça do homem A ficção e coragem Afastado da terra Ele pensa na fera Que o começa a ter fora Acho que os anos irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Bafundura do moço 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 Oh, 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 oh E virá como guerra A terceira mensagem O da cabeça do homem Aflição de coragem Afastado da terra Ele pensa na fera Eu começo a ver fora Acho que os anos Irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia De sairmos do poço Da garrafa do poço Após o cantador E aí E aí E aí E aí E aí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Descobriram o cancaço com liberdade Nessa vida viola da violência Descobriram os cabelos de inocência Nessa vida fatal, fertilidade Descobriram a cidade da natureza Descobriram a beleza dessa mulher Descobriram o que der boniteza Aquele já no homem que é Quando vier Quando vier Quando vier Descobriram o canaço dos engenhos No pedaço da cana, mais um beijo Descobriram os desejos que não tem cura Saracura no brejo da novena Descobriram a serena da natureza Descobriram a beleza dessa mulher Descobriram o que der boniteza Aquele já no homem que vier Quando vier Quando vier Quando vier Descobriram o canaço da canaço da canaço das A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O Brasil cruzou a poeira, de fato existe o Tomás Ginefe, mas vai viver com esse pessoal. Palhares de olhos tão próximos, em amar com as pessoas que enfrentar, mas que bebem sua vida, sua alma, na altura queimada. São os olhos, são as asas, cabelos de alforral. Na pedra de torvalina, e no terreiro da usina, eu me criei. Vou a parte padrugada, e na cadeira condenada, eu me calei. Seu vale foi de tristeza, você cala, você cala. Fica lá, não vai ficando, só fala quando eu mandar. É buscando a consciência, com medo de viajar. Até o meio da cabeça do cometa, tirando uma garrapeta, no jogo de improvisar. Em pedra de torvalina, eu tenho a palavra certa, pra doutor não reclamar. Não reclamar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Freud explica. Não vou me sujar. Vou dando apenas um cigarro. Nem vou me beijar. Gastando assim o meu batom. Quando ao ano dos confetas. Já passou o meu carnaval. Isso explica porque o sexo. É assunto popular. Não mais. Estou indo embora. Não mais. 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 Amém.